Meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Mano, é o seguinte, tá tendo atualização nova, atualização não, tem um evento novo aí no Rebou6, eu vou tentar jogar aqui agora, que eu fiquei sabendo que o Rebou6 agora tá, né, tá padrão, tá igual nas antigas, tá melhor. E nessa de voltar às origens, né, aos velhos tempos, olha só, olha quem chegou pra mim! Mano, deixa o like aí nesse vídeo, eu vou deixar uma meta aqui ó, de mil likes, tá? Deixa o like, que aí o próximo vídeo vai ser aqui jogando PS4. Ó, tem uma galera aqui já online aqui ó, tem 210 pessoas online, moleque, é muita gente! Já também já adiantei ó, instalei o Rebou6, ó, vocês tão vendo a tela da placa de captura, tá bom? Essa aqui é a placa de captura, mas o PS4 tá na outra tela aqui, então é só pra mostrar pra vocês. Enfim, tamo de volta no PS4, próximo vídeo vai ser no PS4, então deixa seu like aí. Olha mano, o mapinha como aqui tá ó, ferrou moleque! Fiquei sabendo que tem a COG, então salta a Ashe aí tio! Cadê essa aqui, a Ashe de a COG? De a COG moleque, vai me... Ah, moleque! Vamos lá ver como é que eu tô, só peguei a Ashe só pelo meme, mano. Agora não tá de Ashe, nós tem que tá lá dentro já ó, só que eu sou a pior Ashe do Brasil, você tá ligado, não tá? Que que foi isso, véi? Corre, eu sou a Ashe corredora, fi! Moleque, que medo, moleque, que medo! Eu vou replantar, fi, tô nem aí. Ai, seja o que Deus quiser. Mano, vocês me desculpam, tá? Eu tomei um tempinho sem jogar, calma aí que na próxima eu vou me sair bem, relaxa. Uh! Uh! Mano, eu perdi a oportunidade de fazer a festa, véi! Nossa, sim! Mano, muito bom esse modo aqui ó, deixa o like, tá? Vou puxar mais uma partida aqui, vambora! Brilha! Eu acho, né? Nossa senhora, Alessandro! Vou comer a granadinha aqui ó. Dois, três, vai filhão! Valeu, falou! Uhul! Hihi! Meu Deus, eu vou tomar um bocão aqui ó, fi, de graça moleque, de graça, só vai. De graça aí, Igor, vai, toma ali. Nossa, eu ia tomar, mano, você viu a cabecinha dela, mano? Nossa, que sorte, mano. Tô com o Bench de Akog, fi, me respeita. Caraca, quase que eu não peguei ele, véi. Eles te avistaram. Inícios eliminados, missão bem-sucedida. Mano, olha isso, mano! Ah, esse é o Rebo Six que eu gosto, mano. Esse é o Rebo Six que eu conheço. Troca de carregador! Mano, os caras estão tudo lá embaixo já, véi. Olha lá. Hehehehe. A mãe tá chanca. Pô, tô aqui em cima, pô. Caça, pecou fogo aqui, véi. E agora, como é que eu desço? É, Tchutchuca, eu tô te ouvindo, hein? Nossa, eu tomei um na boca. Tô vendo um cara aqui? Quero pegar ele. Toma. Rapel, pula à esquerda, pula à esquerda. Em cima. Tá, nossa. Cabeira do meu lado. Interrogação, interrogação. Caveira, caveira, caveira. Caveira! Ai! Boa, igola. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Calma, calma, calma. Ai, que medo, mano. Eu vim com tudo, mano. O desativador está seguro agora. Sai, 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 sai. Sou fã, Igor. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sou de esquerda também. Eu sei, eu sei, eu sei. Meu Deus do céu! Vai, igão, esquerda, igão, esquerda, igão. Perceza? Tá, porra! Eita, noiii! Olha as baratas aqui no chão, mano. As baratas aqui, mano. Andando aqui, ó. C4 posicionado. Perceza? 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 Ah! Não olhem pra mim aqui. Isso. Isso. O cara perdeu o drone. O cara vai vir aqui. Isso aí, isso aí. Isso aqui a gente gosta. Boa, Connie. Assim que eu gosto. Nossa, eu nem escolhi o operador, meu irmão. Agora que eu vi. Vambora então, de montanha. Vou por cima, que por cima nós botamos ali o cocôzinho. Mas a mano aqui é a SWAT, meu irmão. Nossa, mano. Morra aí, velho. Mano, o cara meteu o louco que tá plantando, velho. O desativador está ativo. Proteja-no a todo custo. Sustou! Tira o prego! Vem na marreta, filho. Vem na marreta, filho. Vem na marreta. Não, velho. Lança a C4, vai. Estoura. Ele, meu Deus. Vai, bobão. Passa, bobão. Passa, bobão. Tô municão. Vente. Perta um aliado. Hehehehe. Remindos eliminados. Eles te descobriram. Meu Deus do céu. Deu certo. Vem, chuchuca. Chuchuca. Hehehe. Um agente aliado restante. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, posso. Só plantar, meu filho. Só plantar, meu filho. Só plantar, que o pai te segura. Um inimigo restante. Meu Deus, meu Deus. Ainda resta um agente inimigo. A do céu correndo. Eu desceu. Inimigos eliminados. Missão bem suscetível. Só correndo aí. Só correndo aí. Eu gritei. Nice. Tchau, 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 tchau Obrigado.